Ê, mamãe, embala eu De pele preta sou o filho teu Tem magia pelo ar Deixa o sol brilhar para abençoar Deixa o sol brilhar, amanhã fica Vem na força desse meu batuque Igualdade, vamos celebrar Minha coroa é tradição Vai, vai, é razão, quilombo, pé no chão Vem na força desse meu batuque Igualdade, vamos celebrar Minha coroa é tradição Vai, vai, é razão, quilombo, pé no chão O canto africano vai ecoar Emana energia na cor da noite Na batida do tambor Sou eu, criou, viva a liberdade Eu vou pelo tempo, ao sopro do vento Trazendo as raízes dos meus ancestrais É minha missão ser minha agonia Não, não desisti jamais Na luz que reluz a história Heranças do povo de lá Vem, já não anda A força dos meus ancestrais Ê, mamãe, embala eu De pele preta sou o filho teu Tem magia pelo ar Deixa o sol brilhar para abençoar Vem, mamãe, embala eu De pele preta sou o filho teu Tem magia pelo ar Deixa o sol brilhar, amanhã vem Brilhou no cruzeiro do sul A lua do céu de palmares Iluminando os caminhos Ó santa liberdade Batalhas marcadas no tempo Peso a corrente sem quebrar Esse mar Podoiar e emanjar Ao renascer de um novo mundo É hora de sonhar Vai, 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 vai Perdoar Plantar o bem para colher o amor Soca a pistão na minha alma Conquistando o meu valor Vem na força desse meu Mato que Igualdade Vamos celebrar Minha coroa É tradição Vai, vai, é a ração Que logo tem no chão Vem na força desse meu Mato que Igualdade Vamos celebrar Minha coroa É tradição Vai, vai, a ração Que logo tem no chão Canto africano vai recorrer Remana energia na cor da noite Na batida do tambor Sou eu que ouro Viva a liberdade Revolvendo o vento Ao som do vento Trazendo as raízes dos meus ancestrais É minha missão Semear a união Não desistir jamais Na luz de luz da história Heranças do povo de lá Vem de aruanda A força dos corixás É mamãe É mamãe Embala eu De pele preta Sou filho teu Vem magia Vem magia Vem ao luar Deixa o sol brilhar Para abençoar Deixa o sol brilhar Deixa o sol brilhar Mamãe na África Brilhou no cruzeiro do sul A lua do céu de palmares Salve no peixe Iluminando os caminhos Força da liberdade Batalhas Batalhas Marcadas no tempo Vejo a corrente se quebrar Esse mar Podoiar e manchar Não renascer De um novo mundo É hora de sonhar Perdoar Perdoar Plantar o fim Para acolher o amor Sou capitão Para me amar Conquistando o meu valor Vem na força desse meu barco Que de igualdade Vamos celebrar Que a coroa É tradição Vai, vai, arrasta O quilombo Pé no chão Vem na força desse meu barco Que de igualdade Vamos celebrar Que a coroa É tradição Vai, vai, arrasta O quilombo Pé no chão Sou capitão Da minha alma Se o quilombo Do futuro É aqui Vai, vai, arrasta Pé no chão Vai, vai, vai 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 Do futuro É a réguida É a nove